Entra ano, sai ano e se temos certeza de uma coisa, é que naquele novo ano um Assassin's Creed vai ser lançado ou no mínimo anunciado. Embora cada jogo tenha aí seus 3 a 4 anos de produção, eles são todos programados para não ter um período distante entre um lançamento e outro, fazendo com que quase todos os anos nós vejamos alguma novidade. E isso, para pessoas como eu, que são fãs da franquia há tantos anos e que hoje eu até trabalho com isso, é motivo de alegria, obviamente, mas sendo o mais sincero possível com vocês aqui, pessoal, eu estou me sentindo um pouco empapuçado, saca? Por mais gostosa que seja uma cerveja, se você beber 30 latinhas dia após dia, você vai enjoar. Você não vai querer ver a cara dela por anos e eu posso estar enganado, pode ser só um momento, mas eu sinto que se Assassin's Creed desse uma pausa, isso não seria danoso. Pelo contrário, poderia ser uma saída benéfica para a existência da franquia e interesse dos fãs. Uma pausa para que futuros jogos da saga sejam ainda mais elaborados, cuidados, melhor desenvolvidos e com isso, ao sair um novo jogo, não só os fãs fiquem loucos com o que vão ver, mas que consiga ser tão incrível a ponto de furar a bolha, alcançando mais e mais pessoas que nem sequer gostavam desses jogos. Assassin's precisa disso. Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo ao nosso espacinho, se for sua primeira vez, sinta-se em casa e aos veteranos do canal, muito obrigado por vir novamente aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu nem queria fazer esse vídeo, tá? Eu digo isso porque existem pessoas e pessoas, né? Pessoas que vão entender o seu posicionamento ou o desabafo e pessoas que vão te criticar, te chamar de hater, vir aqui com o usuário Joãozinho123 para te fazer a menos. Então, antes de qualquer coisa, entenda que sim, eu sou fã da franquia, sim. Eu amo demais e respiro ela praticamente todos os dias. E por gostar que eu preciso comentar o que eu acho que hoje não está legal. Algumas pessoas confundem, né? E acham que se você é fã de determinada marca, você precisa idolatrar aquilo cegamente, de maneira religiosa, como se fosse uma divindade na sua vida. E não é bem assim, né? Por ser fã de algo, por consumir aquilo, você tem todo o direito de falar suas opiniões sobre o assunto, o que você acha que está correto, o que você acha que poderia melhorar. E esse vídeo é exatamente isso. Uma junção de pensamentos pessoais com tantos outros que eu vejo praticamente em todos os vídeos que eu tenho feito sobre a franquia Assassin's Creed aqui ultimamente. Se você acha que alguma coisa precisa melhorar, eu te encorajo aqui hoje, cara. Fale, critique, exponha suas ideias. Isso não é errado e não vai te fazer menos fã ou mais fã de alguma coisa. Muito pelo contrário, tá? Isso só prova que você não está amarrado a nada nem ninguém e que não existe cabresto nenhum te impedindo de ver os problemas por gostar tanto do jogo ou qualquer coisa que seja, tá? Enfim, há tempos, pessoal, eu vejo comentários e mais comentários sobre a quantidade exorbitante de jogos da franquia sendo desenvolvidos ao mesmo tempo como algo negativo, né? E eu sempre defendi dizendo que, se bem desenvolvidos, não haveria problema algum. A questão, pessoal, é que até o momento em que esse vídeo está sendo gravado, eu não tenho visto diferenças significativas ou novidades absurdas entre um jogo e outro para manter essa opinião que eu tinha, saca? Não entendam errado, tá? Ter vários jogos da franquia em desenvolvimento não é ruim, mas sim por quanto tempo vai durar esse processo de desenvolvimento. Isso é o que vai fazer o jogo ser bom ou não. Então, eu acredito que hoje em dia, um bom jogo de mundo aberto da franquia Assassin é feito em 3, 4 anos, tá? Se esse desenvolvimento durasse mais uns 2, 3 anos, tendo um total aí de 7, 8 anos de desenvolvimento, eu acredito que nós teríamos mais qualidade e novidade no produto entregue. Eu gostaria da opinião de vocês, tá? Mas, pra mim, tudo se resume a tempo de desenvolvimento e ideias novas pra esses jogos. Mais imersão, mais polimento e organicidade no mundo aberto do game. Cara, muita coisa. E a gente vai falar sobre isso, tá? Quais são hoje os problemas dos quais eu mais vejo a galera comentar e reclamar com razão? Bom, a começar com a IA dos inimigos burra, né? Sim, infelizmente, esse é um quesito que não muda em Assassin's Creed. E no Mirage, eu até achei que seria diferente, mas ainda tem os seus pecados. Hoje, nós temos grandes exemplos de inteligência artificial no mercado, como, por exemplo, Alien Isolation, Metal Gear Solid, a série Hitman, entre tantos outros que, quando você joga, fica evidente que o comportamento dos seus inimigos, ou mesmo de NPCs diversos do mundo, são muito semelhantes a comportamentos realistas, né? Se você precisa ser furtivo, em Assassin's, muitas vezes você pode chegar do lado do inimigo, literalmente falando, do lado do inimigo, matar o cara e ele nem te notar, ele nem te viu. Se você mata um inimigo furtivamente ao lado de outro, o que ficou vivo, também não nota que o colega desapareceu. Se você tá vestindo um traje, né, como um assassino, todo espalhafatoso lá, que é branco, vermelho, pipipi, agem como se você fosse qualquer outro NPC do mapa e não pode ser assim. Imagina que legal seria, né, se o inimigo te reconhecesse pelas suas roupas, obrigando o personagem, o jogador, até mudar com frequência os seus trajes de maneira a se parecer com qualquer pessoa da cidade. Falta isso, esse tipo de coisa, sabe? Em The Last of Us Part 2, por exemplo, você tem aí as gramas altas pra se agachar e fazer ali a furtividade e não ser visto, né? Mas se o inimigo estiver vindo na sua direção e você se mover nessa grama, mesmo que agachado, ele começa a te notar, entende? Teve vez que jogando esse game, o inimigo me notava e eu nem sabia como, porque de fato eles são programados até mesmo pra ouvir o seu ruído. Como, por exemplo, aí os instaladores, né? É esse tipo de IA ou algo semelhante que eu gostaria de ver em Assassin's Creed. Esse lance de ficar na moita, assoviar, o inimigo vir, você matar e os demais ficarem ali parados, sem ação, como se nada tivesse acontecido, o cara precisa mudar. O jogo precisa evoluir. É o tal Stealth Preguiçoso, né, que um grande amigo meu sempre comenta esse lance de você ficar na moita, assoviar e matar 30 inimigos assim, sem que um ou outro ache estranheza, sabe? É ou não é estranho? A gente que é fã e que tá jogando há um bom tempo, a gente se acostuma com isso. Mas alguém que vem de fora da bolha e começa a jogar Assassin's Creed, acha isso a coisa mais ridícula e absurda, né? O cara pega lá e joga, por exemplo, um Metal Gear e tal. O cara vem pra Assassin's, vai fazer a furtividade de Assassin's, ele dá risada, cara. E não pode ser assim. Nós estamos em 2024, cara, e jogos de 2015 ainda dão baile em Assassin's Creed nesse quesito. Precisa mudar, né? Eu espero que Assassin's Creed Red, o próximo grande título e que, segundo os rumores, vai ter um foco em furtividade e tal, mude isso, cara, de alguma forma. Caso não, infelizmente, não vai ser novidade. Bugs no lançamento, cara, isso é realmente muito sério, porque acabou se tornando sinônimo da franquia, né? Na boca do povo e tal. E o pior, com razão. Nos últimos anos, a gente tem visto que mais vale aguardar um ano, no mínimo, pra comprar um Assassin's Creed. E dessa vez, infelizmente, não é só pela questão de ficar mais barato um ano depois. Mas todo mundo percebeu que, depois de um ano, no mínimo, né, todos os principais problemas do jogo provavelmente já estarão corrigidos. Problemas esses que variam de NPC voando ou sumindo, que são problemas pequenos, né? Há problemas sérios de progressão impedindo os jogadores de continuar com a campanha. Cara, isso não pode acontecer, né? No pior dos casos, nós vimos recentemente com Valhalla, onde muita gente perdeu o seu save depois de ter jogado horas e horas. E isso, pra mim, foi o ápice do que não pode acontecer em um jogo. Alguns conseguiram reatar os seus saves, mas outros abandonaram o jogo quando isso aconteceu e nem foram mais atrás. E, tipo, eu os entendo, saca? Então, sim, mais tempo de desenvolvimento igual a mais tempo pra testes e polimento. Com consequência, esse tipo de coisa não vai acontecer ou vai acontecer bem menos. Eu trabalhei com desenvolvimento de sistema pra farmácia de manipulação, tá ligado? E eu sei que, por mais que a gente teste, quando chega na mão do cliente, alguma coisa que nós não previmos, ele vai fazer e vai gerar um problema que a gente não imaginava. Mas eu confesso também que o time de testes que nós tínhamos lá era muito pequeno, cara. Então, cara, se eles colocassem uma baita galera pra testar, convidassem pessoas de fora comprometidas e sob NDA pra testar isso por um tempo considerável lá na sede deles, tal, sei lá. Cara, isso resolveria muito, saca? Mais pessoas, mais tempo, igual a jogo com menos problemas. Mundo aberto, vasto demais e vazio. Galera, essa é uma das grandes reclamações dos Assassins desde sempre, porque talvez você não tenha notado, mas mundo aberto em Assassin's Creed não é coisa nova, não, tá? Não é coisa dos RPGs. Nós sempre tivemos mundo aberto desde o primeiro game. A diferença era a escala desse mundo aberto, que nos RPGs recentes ficou extremamente grande e isso não é um problema, tá? Mundo aberto gigante não é problema nenhum. Eu, particularmente, adoro, cara. A questão é que esse mundo aberto precisa ser cativante, misterioso e extremamente recompensador. Infelizmente, em Assassin's Creed, o mundo aberto não é tão orgânico, não é tão vivo a ponto de te surpreender com coisas acontecendo do nada, coisas não previstas, te colocando em lugares que você nem sequer imaginaria se simplesmente você explorasse um lugar ali onde geral passaria batido, tá ligado? Eu acho que isso, né, Red Dead Redemption, por exemplo, faz perfeitamente. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Os NPCs parecem pessoas de verdade, têm suas atividades modificadas de acordo com o tempo, trocentas linhas de fala diferente. Você sai pra fazer uma missão e acaba fazendo umas três, quatro no meio do caminho, porque acontecem tantas coisas do nada e todas elas coisas que você não esperava. Alguém pedindo socorro no meio da trilha, quando você vai lá, é, na verdade, uma emboscada. Do nada, uma charrete levando um prisioneiro passa e você pode ignorar, tal, mas se você for lá e salvar o cara, acaba abrindo uma linha de missão completamente nova e interessante. Cara, existe tantas coisas que fazem o jogador explorar, né, esse tipo de game e tal, que eu sinto falta em Assassin's Creed, sabe? Esse tipo de coisas misteriosas, coisas engraçadas e que não são previstas pelo jogador. Que quando acontece o cara fala, nossa, mano, por essa eu não esperava. Entende? Nos antigos, tudo se resumia, nos antigos Assassin's, né, tudo se resumia em caçar baú. E agora em Valhalla, por exemplo, até adicionaram uma ou outra coisinha interessante no mapa pra você ir lá, é, procurar, né, fora os baús. Teve até aquele lance de um monte de símbolo, a comunidade se reunindo pra descobrir o que eram esses mistérios. É esse tipo de coisa que precisa continuar e melhorar dentro da franquia pra tornar o mundo interessante, entendeu? Eu espero que com o Assassin's Creed Red, mais uma vez citando ele, porque vai ser o primeiro Assassin's da nova geração, eu espero que muitas coisas lá estejam melhores e nesse quesito, né, de mundo aberto, principalmente, pô, que não seja um lugar só pra buscar, como é que fala, mano, baú, roupinha. Eu sou tarado por roupinha, eu adoro, né, mas nem só de roupinhas e arminhas vive um mundo aberto pra você explorar, né. A receita tá aí, existe muitos jogos que fazem isso com maestria, é só copiar, mano. Eu não vejo erro nenhum em copiar o que dá certo. Copia o que dá certo que o seu jogo vai dar certo. Copia o que a galera tá ovacionando que o seu jogo vai ser ovacionado. E tá tudo bem, né, tá tudo bem. Expressão facial ruim. Bom, essa é uma questão que tem surgido com os jogos mais recentes, e eu digo isso porque os antigos, né, antes de 2014, 2013, ali, eles sempre acompanharam a indústria, sempre tiveram ali uma boa expressão facial de acordo com os games ali da época e tal. Mas de um tempo pra cá, a Ubisoft ficou muito pra trás, cara. Ficou muito defasado, né, quanto a... se comparado a outros jogos do mercado. Infelizmente, eles têm uma própria engine, que eu não sei o que acontece com ela ou com quem mexe com ela, entendeu? Os personagens, eles não se movimentam ou gesticulam com naturalidade nas cutscenes in-game. As expressões faciais claramente mostram que não teve captura facial. E sim, né, uma modelagem feita manualmente, causando um estranhamento quando o personagem vai falar, quando... né... Mano, em Odyssey, por exemplo, durante o gameplay, não tô falando de cutscene, tô falando durante o gameplay agora, se você tá jogando ali com a Cassandra, você usa ali o modo foto, você vai ver que ela apanhando, ela batendo, ela caminhando, é a mesma cara de paisagem sem vida. Aquela cara dela, séria, não muda, entendeu? Então, isso, aí no Valhalla, os caras viram que isso aí, né, a galera reclamou e tal, aí o Eivor, ele já fica com cara de bravo quando bate, quando apanha, isso é legal, entendeu? Então, assim, tem que ter esse tipo de cuidado. Porém, mesmo no Valhalla, nas cutscenes, a gente via ali e tal, o estranhamento, né, na maneira que o boneco se mexe ou na maneira com que ele tem ali a sua expressão e tal. Então, cara, precisa... Não tá ruim, saca? Não tá ruim de tudo. Mas também, pô, continua muito atrás do que nós vemos hoje no mercado. Hoje, cara, você vê uma empresa indie lançando o seu primeiro jogo, pelo amor de Deus, cara. Ó, eu vou dar um exemplo de um jogo. Cara, recentemente, o ano passado, né, eles lançaram Forte Solis, né, uma empresa nova, eu acho que deu mó B.O., porque o jogo não deve ter vendido nada e tal. O jogo em si não é legal, ele tem... Mano, eu terminei o jogo em 3 horas e meia, tá ligado? 3 horas e meia eu terminei o jogo e tal, mas vai lá dar uma olhada na expressão facial e no gráfico daquele jogo. Mano, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. E é um estúdio indie, do nada, cara. Algo pequenininho, com meia dúzia de pessoas trabalhando. O que que acontece com a Ubisoft quanto à expressão facial dos boneco e movimentação? Eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Gerou aí até o apelido de bonecões de cera e com razão, porque é o que parece. Eu não sei como vai ser o Red, até porque não vimos nada dele ainda. De novo, falando do Red, né? Realmente, galera, eu tô com expectativas altas, mas eu preciso ficar pé no chão. Vamos lá. Eu preciso ficar com pé no chão, porque pode ser mais do mesmo e eu acabar me decepcionando, né? Mas vamos lá. A gente não viu nada do Red ainda, mas se ele tiver a qualidade que a Massive tá colocando no novo Star Wars, meio que já me dá ali uma aliviada, porque lá, pelo que nós vimos até agora, tá caprichado, né? A gente tem uma cena ali e eu sempre cito ele porque é a única referência da hora da Ubisoft que eu tenho recente, né? Na nova geração. As expressões da personagem Kei ali tá muito legal nas cutscenes, né? Tá com, como é que fala, cara? Uma movimentação legal e tal. Então, eu espero que o Red seja isso. Não sei. Vamos ver. Mas que é, até o momento, são estranhas, né? As expressões faciais são. E o que me deixa mais assim, tipo, por quê? Eu não entendo, né? O porquê esses jogos mais recentes tiveram esse não cuidado. Sendo que, em 2017, nós tivemos o Assassin's Creed Origins e ele é um exemplo de boa expressão facial. Cara, a Ubisoft tava tão destruída, né? Ali na época do Syndicate que eles pegaram o Origins pra fazer a diferença. Cara, Origins é lindo em tudo quanto é quesito, na minha opinião. Sabe? As expressões faciais do Dubai aqui em cutscene. Cara, é a coisa mais linda. O que que aconteceu? Entendeu? A fórmula já tava lá. É estranho, mano. É estranho. Então, eu não critico vocês que reclamam da expressão facial ruim, dos movimentos robóticos, dos personagens em Assassins e em outras franquias da Ubisoft que realmente, até o momento, tá estranho mesmo. Vamos ver o que eles estão preparando pra nova geração. Ou melhor, pra geração atual, né? Bom, muita gente reclama sobre o famoso parece mais do mesmo. Ou parece a mesma coisa. Galera, eu acho que todo mundo já viu alguém reclamando que um novo Assassin ou um novo Far Cry se parece com os anteriores e muito disso se dá ao reaproveitamento excessivo de assets que já existem nos jogos anteriores pra adiantar o trabalho de desenvolvimento. Essa prática existe não só na Ubisoft, mas em muitas empresas, tá? Nós sentimos isso com mais... Nós vemos isso se tornar mais evidente, né? Na Ubisoft porque eles lançam um jogo atrás do outro dentro de uma mesma franquia com mais frequência que outros estúdios. E mais uma vez, eu bato na tecla do tempo de desenvolvimento porque com um período maior os envolvidos conseguiriam ter mais tempo pra fazer tudo do zero a cada novo jogo. Novas capturas de movimento, renovando os assets e dando ao jogador uma impressão de que, embora seja o jogo da mesma franquia, pô, tá diferente. Oh, parece diferente e tal. Pô, os movimentos do personagem são completamente diferentes do jogo anterior e tal. E isso já daria uma outra cara. Só que eles não fazem assets do zero. Eu não sei o que acontece, né? Ou melhor, sei, né? É o tempo de desenvolvimento, cara. Na minha opinião, é o tempo de desenvolvimento, sabe? Hoje em dia, existe um aproveitamento, né? Absurdo de assets por parte da Ubisoft colocando aí o mesmo... o mesmo movimento, tal, em dois, três jogos diferentes, um vindo atrás do outro, mudando apenas a skin e colocando, sei lá, um ou outro movimento novo. Claro que a galera nota e realmente se parece mais do mesmo. Preguiça dos estúdios? Repito, não é. Pra mim, o problema é cronograma apertado. Obviamente, o reaproveitamento de assets é a única saída viável, né? Entendem onde eu quero chegar? Tudo se resume a tempo de desenvolvimento, mais uma vez. Eu vou falar isso trocentas vezes nesse vídeo, porque pra mim é o problema, entendeu? Eu, sinceramente, acho que dinheiro pra bancar, pra pagar todo o processo de captura de movimentos novos em todo novo jogo, isso não é problema pra Ubisoft, tá? Na minha opinião, cara, a Ubisoft é muito mais cheia da bufunfa, cheia da grana que trocentos outros estúdios que hoje em dia fazem jogos ainda mais impressionantes sendo estúdios pequenos se comparados a ela, saca? Então, se o tempo de desenvolvimento aumentasse consideravelmente e a Ubisoft estivesse a fim de investir seriamente na qualidade da captura, nós teríamos, pelo menos nesse quesito, um jogo diferente do outro, mesmo que mantendo os elementos e pilares da franquia que não podem faltar, né? O parkoura, a furtividade, o assassinato furtivo, aquela coisa e tal, dá pra fazer coisas diferentes mantendo o que ainda é o cerne do jogo que a gente gosta, da franquia que a gente gosta, sabe? Eu acho que pra gente olhar assim e falar opa, esse aqui tá diferente, poderia começar com esse lance de captura, cara. Quer ver como dá pra fazer algo completamente incrível, diferente, e ainda assim com os elementos da franquia? Ghost of Tsushima. Velho, Ghost of Tsushima é literalmente o meu Assassin's Creed nipônico. E não é um Assassin's Creed. É novo. Todo mundo amou. O mundo adora Ghost of Tsushima. E tem todos os elementos de Assassin's Creed. Entendem quando eu digo que dá pra fazer mais do mesmo sem parecer mais do mesmo? Dá pra fazer algo que nós já conhecemos de uma maneira que se pareça novo e que a galera adore. É isso, cara. Caras, é basicamente isso. Esses são os pontos mais críticos que eu tenho visto muita gente reclamar aqui no canal e que eu também reclamo em relação à franquia. E hoje, sinceramente, eu não discordo de vocês, tá? Eu continuo amando a franquia como um louco. Eu tô muito ansioso pra ver Assassin's Creed Red e os próximos também. E eu quero sim que mais e mais Assassins sejam produzidos. Como eu falei e já ficou mais que evidente aqui, uma quantidade enorme de Assassins em produção não é o problema. O problema é o tempo que cada um deles vai ficar em desenvolvimento. Vocês não têm ideia, galera, do tamanho que é a Ubisoft e de quantos estúdios esses caras têm ao redor do mundo. É muita coisa. É muita gente. Então sim, eles podem fazer vários jogos ao mesmo tempo. O problema não é esse e sim se cada um desses jogos terão o carinho necessário, o tempo preciso, o investimento correto pra que no lançamento nós tenhamos um jogo que espante em todos os aspectos. Não fiquem bravos comigo por conta desse vídeo, vocês que são fãs porque eu também sou. Eu continuo sendo o mesmo Kalil fissurado e apaixonado por Assassin's Creed mas eu precisava desabafar, assim como muitos de vocês também precisam uma vez ou outra na vida. Eu não sou hater, eu adoro isso aqui e é por isso que eu estou comentando o que eu estou comentando. Quem ama cuida, não é assim que diz o ditado? Pois bem, mano, eu estou aqui abrindo meu coração pra que, sei lá, quem sabe chegue em alguém e por menos relevância que eu tenha só de ouvirem o que eu e muitas pessoas pensam sobre os últimos produtos já valeu de alguma coisa. Muita gente adoraria se abrir como eu estou fazendo aqui mas não podem. Se você é um deles então sinta-se representado, tá? Por amar esse negócio a gente não quer que ele seja esquecido ou entre na canseira por erros que podem ainda ser corrigidos, não é mesmo? Então é isso, galera. Eu espero de verdade que a minha ânsia por jogar Assassins seja cada vez mais renovada assim como a de vocês com melhorias que a Ubisoft possa fazer daqui pra frente. Porque realmente eu não vou por mais que eu ame por mais que seja o meu trabalho se eles continuarem entregando pouca ou quase nenhuma novidade nesses jogos essa franquia vai morrer. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri